Quero morrer no carnaval Na avenida central Somando o povo lá no acatado O verdadeiro samba que eu fiz lá chorando Quero morrer fantasiado de palhaço Que sempre fui sem ter vestido a fantasia Eu que vivi ouvindo risos de fracasso Quero morrer ouvindo risos de alegria Quero morrer no carnaval Na avenida central Somando o povo lá no acatado O verdadeiro samba que eu fiz lá chorando Quero morrer no carnaval Na avenida central Somando o povo lá no acatado O verdadeiro samba que eu fiz lá chorando Quero morrer fantasiado de palhaço Que sempre fui sem ter vestido a fantasia Eu que vivi ouvindo risos de fracasso Quero morrer ouvindo risos de alegria Quero morrer no carnaval Quero morrer no carnaval Na avenida central Somando o povo lá no acatado Somando o povo lá no acatado O verdadeiro samba que eu fiz lá chorando Quero morrer fantasiado de palhaço Que sempre fui sem ter vestido a fantasia Eu que vivi ouvindo risos de fracasso Quero morrer ouvindo risos de alegria Quero morrer no carnaval 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 Abertura